Vamos dando início ao nosso Conexão Policial aqui na Panorama recebendo o comandante da décima sétima região de Polícia Militar que é o sul de Minas cumprimento o coronel Oterson Nocele coronel um grande prazer recebê-lo bom dia bem vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes da da Rádio Panorama é um prazer estarmos aqui mais uma vez em Itajubá falando pra essa seleta seleto grupo de ouvintes aí e e dizer né que temos um grande prazer de estarmos eh eh aqui transmitindo notícias da nossa décima sétima região da nossa Polícia Militar e estamos sempre à disposição Otávio. Pois é, nós temos que aproveitar que o Coronel Nocele é uma vem sempre Itajubá mas ao mesmo tempo os nossos horários não combinam né Coronel? Inclusive o Coronel tava em ação na rodovia vindo pra cá a Polícia Militar não para né? Com certeza né? A gente não tem home office e eu brinco o pessoal que nós fazemos é street office. É. Então a gente em épocas de crise é o momento que a Polícia Militar está mais na rua ainda. Então o nesse momento a gente tem um aparato até maior ainda do que em tempos normais trabalhando no no serviço operacional até mesmo porque pra evitar né? Aglomerações e pra evitar eh o serviço administrativo. Então hoje nós temos uma grande número de pessoas né? De policiais militares atuando aí na nossa atividade operacional junto com a nossa comunidade. E também dou boas-vindas de volta aqui ao nosso programa o subcomandante do quinquagésimo sexto batalhão de Polícia Militar meu amigo major Sérgio de Castro. Ô tá bom. Prazer te receber. Grande satisfação, muito obrigado recepção, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores e muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer recebê-lo meu amigo. Bom eh coronel vamos aí a essas questões exatamente do do das atuações da PM na pandemia. Com essa pandemia o o coronel já adiantou que tem mais homens no eh trabalhando na nas ruas e nas estradas. Como é que estão as atuações? A situação melhorou, piorou, como é que tá? Ô Otávio, nessa é uma situação é um é um tempo de digamos assim atípico, né? É um tempo de guerra onde nós estamos atuando de forma eh muito peculiar eh as nossas atividades rotineiras continuam, né? A gente atende o cento e noventa de forma normal, a gente nós realizamos as nossas operações, realizamos as nossas abordagens normalmente, é claro que hoje a polícia militar tem protocolos também de segurança, como todo mundo já está implantando, né? eh eh mas nem por isso deixamos de atuar e temos ainda algumas mudanças de conceito de atuação, né? Então, por exemplo, algumas reuniões comunitárias, né? A gente já não faz mais presencialmente, também faz virtualmente eh o nosso efetivo administrativo, nós diminuímos muito, né? Então, assim, pelo menos duas ou três vezes por semana eles estão sendo empregados na rua mesmo, né? Eh na na prevenção, porque é um fenômeno novo, nós não sabíamos ainda como ia se comportar ou esse fenômeno criminal nesse período de pandemia e o que nós vimos, né? Nesses meses aí de pandemia é que eh o fenômeno criminal ele diminuiu, né? Então os indicadores que nós mais monitoramos que são os crimes violentos e até mesmo o homicídio, ele tem diminuído na nossa região, assim como em Minas Gerais. Isso o comandante fala em todos o no na região do décimo sétimo. Sim, eu posso dizer até que em toda Minas Gerais nós temos uma redução muito grande da da criminalidade violenta, né? Ou digamos o roubo, o próprio furto e isso aí tem um motivo, né? Eh se você tem menos alvos disponíveis na rua, né? As pessoas ficaram mais em quarentena, as pessoas estão saindo menos, eh tem menos comércio aberto, as faculdades não estão abertas, as escolas não estão abertas, né? Shoppings estão fechados. As pessoas viajam menos, né? As pessoas estão viajando menos, né? Então isso tendo menos alvo, né? As pessoas estão menos disponíveis também pra sofrer a ação delituosa e isso tem proporcionado, né? Eh uma diminuição geral dos crimes violentos no estado de Minas Gerais. A nossa região aqui, ela já está com uma diminuição próxima de vinte e nove por cento dos crimes violentos comparado ao ano passado. E estamos no meio do ano ainda. É, estamos no meio do ano. Então assim, é um é um índice muito grande, porque a nossa região, Otávio, é uma região agora já falando do sul de Minas mesmo, é a região mais tranquila de Minas Gerais. De Minas Gerais. Nós temos aqui eh indicadores de toda Minas Gerais aqui, se vocês terem ideia, hoje nós temos até hoje na décima sétima região que são setenta e dois municípios, incluindo aqui Itajubá e os municípios vizinhos, trezentos e oitenta e três crimes violentos ocorridos até o momento, até o mês de, até o fechamento de sexta-feira que eu fiz, né? E você tem aqui regiões eh até com menos crime que a gente, duas na verdade, a Unaí trezentos dezoito crimes e Pato de Minas também com trezentos e sessenta e quatro crimes violentos que ocorreram esse ano. Mas por exemplo, Divinópolis, mil quatrocentos e trinta e cinco crimes, contagem cinco mil trezentos e quinta e sete crimes, eh Juiz de Fora, mil quatrocentos e vinte e três. Dispara, né? Eh Sete Lagoas, né? Setecentos e trinta crimes violentos, mas quando você olha a taxa, o que que é a taxa? É você pegar o número de habitantes. Uhum. A nossa região aqui tem cerca de um milhão e nove mil habitantes e pelo quantidade de crime, você tem uma taxa por cem mil, por cada cem mil habitantes. E essa taxa nossa é a menor do estado. Você tem ideia? Hoje nós temos trinta e sete crimes para um grupo de cem mil habitantes. Então isso é muito baixo. Você pegar aqui o Unaí, que tem trezentos e oito crimes esse ano. Mas a taxa dele é oitenta e três, conta trinta e sete nós, porque a população deles também é muito inferior a nós. Mas eh comandante, isso aí é atribuído a quê? A uma eficiência maior da polícia, a baixa densidade demográfica, estradas difíceis de percorrer, eh? Ou eh eh e a facilidade com que a polícia aqui na região, né? Major Castro. Tem de cercar a polícia aqui, não faz muita perseguição, né? Ela aciona um esquema de 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 cercar o os criminosos e o cara que faz um que comete um crime aqui é apanhado ali em Santa Rita ou é apanhado aqui em Pirango Sul. Qual qual que fatores o senhor aponta, comandante, como esses elementos que levam a esse essa redução, essa diferença tão grande entre o sul de Minas e demais regiões do estado? Bom, principalmente, né? São vários fatores, né? Falar de segurança pública, a gente ficaria aqui a tarde toda falando, né? São vários aspectos, são várias circunstâncias, né? Eh tem fatores sociológicos, econômicos, que tudo influencia, né? Mas eh dentro do fator econômico, nós estamos numa região privilegiada, né? Em termos de indústria, em termos de comércio, em termos de empregos, né? Nós temos regiões de Minas que sofrem mais com essa situação e quanto mais desempenho, quanto mais as pessoas necessitam de dinheiro, mais também elas podem se voltar para o crime. Nós temos a questão cultural, sociológica, né? Aqui é uma região eh onde as pessoas, realmente a população coopera demais, né? Eu sempre falo que assim, eu já trabalhei em várias regiões de Minas Gerais, inclusive na capital, mas nenhuma região é tão hospitaleira, nenhuma região é tão próxima da PM como essa aqui, pelo menos que eu conheça, né? Então aqui, essa participação da comunidade, a participação da sociedade, isso faz, né? Com que também o nosso serviço seja mais eficiente e isso facilita demais, né? Então é aquilo que que você falou, aqui quando acontece um delito, nós já temos uma relação assim de um cinco ou seis, meia dúzia, nós sabemos, ó, tá entre esses seis aqui que cometeu esse delito e rapidinho a gente chega na autoria e isso a gente chama de repressão qualificada e isso é muito eficiente na nossa região e isso tem também trazido benefícios, né? E esses resultados positivos pra nossa região. Então é um conjunto, né? É a economia, é é a comunidade que auxilia, é essa relação próxima e também uma tropa motivada, né? Nossos comandantes tão aqui para para comandar uma tropa, né? Com todas as dificuldades que a gente tem de efetivo, de recurso, muitas das vezes, mas é uma tropa muito motivada, uma tropa muito aguerrida e uma tropa que está realmente pensa o tempo todo, é no bem-estar. Então quando a gente comete um crime aqui, a gente até brinca, né? Parece que roubou a família da gente, porque a gente toma a dor da pessoa e a gente vai atrás, a gente não desiste enquanto não realmente não dá uma resposta efetiva para aquele crime. Isso tudo faz a diferença e a gente vê isso aqui nos números. Agora, o major, quais são, falando aqui do quinquagésimo sexto, depois eu gostaria que o comandante complementasse para décima sete, quais são os crimes de maior incidência com essa nova realidade? Aqui, na região cinta e seis. Hoje nós temos acompanhado, assim, acompanhado bastante a questão dos furtos, são pequenos furtos, furtos da residência, pequenos furtos em comércio também, apesar de a gente ter uma diminuição das pessoas, né? Na 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 via pública, mas a gente tem essa incidência ainda. E furtos de bicicleta também que chamam atenção, principalmente aqui na cidade de Itajubá. É bastante polarizado, né? Tipo assim, ocorrência de ameaças, às vezes ocorrências de vias de fato agressão, pequenos, pequenos delitos, né? Pequenos delitos realmente, em virtude, às vezes, de um uso de vida alcoólica, às vezes um uso imoderado de drogas ilícitas. Então, são esses pequenos delitos que hoje estão destacando a nossa unidade, de forma geral. Infelizmente, como o comandante bem falou, a Itajubá também representa essa 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 diminuição nos registros de crimes violentos, né? São os roubos, estupros e e crimes realmente que que machucam a sociedade de uma forma mais agressiva e a só a área da unidade hoje, no acumulado esse ano até até o meio de julho agora, nós já estamos aí com um pouco mais de cinco por cento de redução na no registro de crimes violentos em relação ao mesmo período do ano passado. Então, assim, tem tem assim numa a sentença de efetivo, como o comandante bem disse, uma uma tropa motivada, policiais militares com dedicação, com boa vontade, todos os dias aqui em Itajubá nós temos uma tem a apreensão de de drogas, né? A apreensão de usuários de drogas, um combate forte no nosso policiamento militar em cima disso aí. Então, assim, acredito que o próprio cidadão infrator se sente inseguro na na via pública de Itajubá e da área do batalhão e estamos tendo esse resultado positivo até hoje. Coronel Otterson, e é isso está eh esses esses dados, essas informações podem ser também extrapoladas pra região? Pois é, Otávio, eh como nós falamos, nós temos uma mudança de 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 comportamento das pessoas nesse período. Isso também trouxe uma mudança num fenômeno criminal. Então, por exemplo, nós temos menos crimes violentos e até a questão do furto, igual o Castro falou, realmente acontece muito, mas nós estamos também tendo uma diminuição geral dos números de furtos. Uma coisa que está aumentando muito, isso aí está chamando a atenção, que a gente inclusive já está preparando uma campanha pra orientar a nossa comunidade, é só os crimes de estelionato e extorsão também. Que porque as pessoas estão ficando mais em casa, elas estão fazendo mais compra online, elas estão fazendo mais pedidos, eh pedidos, delivery e isso aí tem, as pessoas têm se aproveitado disso aí, para realmente se fazer um, praticar um crime em cima dessas pessoas, né? Pessoas que têm comprado determinado produto e não recebem. Pessoas que compram em lojas que não são confiáveis e compram um celular e recebem um tijolo, né? Então, eh isso aí tem sido, muitos registros a gente tem acontecido, mas um fato muito grave que a gente tem percebido, isso aí é um alerta que fica aqui para todos, é a questão da extorsão mediante o telefone, né? A pessoa liga, aquele velho golpe já há mais de dez anos que acontece, mas infelizmente tá acontecendo muito agora e muitas pessoas estão caindo, Otávio, que é a pessoa liga, né? Mas geralmente as pessoas, quem quem liga tá dentro de um presídio, ele liga pra pessoa e simula que tem lá um filho dele ou um parente dele, eh, sobre sobre cárcere e fala, se você não depositar tanto pra mim, eu vou matar seu filho e ele e eles são muito convincentes, né? Porque eles falam de forma muito contundente e eles colocam uma pessoa no fundo pra pra imitar a pessoa, imitar aquela aquela possível vítima gritando, mãe, pelo amor de Deus, aquela coisa toda, aquele desespero e eu vou matar ele e tal, se você não depositar e muitas das vezes as pessoas entram em parafuso ali, não tem tempo pra raciocinar, ela corre e faz um depósito, ela compra, ela corre, né? Tinha muita questão, tem muita questão também do, 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 comprar cartão de telefônico pra eles, crédito de celular, então isso tem acontecido muito, né? E muitas das vezes tem pessoas depositando cinquenta mil, quarenta mil, cinquenta mil na conta desses, desses imaginais e estão fazendo transferências, então isso tem acontecido, né? Então a orientação que a gente dá é que conheça, né? Estudem mais sobre esse golpe, as pessoas têm que conhecer, tem que saber, tem que ter tranquilidade nesse momento, né? A gente tem que, a pessoa recebeu a ligação e nesse sentido já chamam até segunda pessoa que está próxima, manda ligar pra possível vítima, muitas das vezes a pessoa faz o depósito pra depois ligar pra possível vítima, não mãe, tô tranquilo aqui, o que que aconteceu? Nossa, não tava sequestrada, não? Não, não estou. Então assim, às vezes uma simples ligação, você já descobre que aquilo se trata de um golpe. E então, é, você fazer também perguntas, né? Então, peraí, qual roupa meu filho tá usando? Que que, qual o nome dele? Pergunta pra ele aí, qual que é o CPF dele? Entendeu? Ou tem que ter garantia, tem que engrossar pra cima dos caras também, eu tenho que ter garantia que é ele mesmo, tal. E isso aí, você vai ganhando tempo, tal, já pede alguém pra ligar o 190, entendeu? Que a gente tem, vai ter o maior prazer de mandar uma equipe, uma equipe até do serviço de inteligência pra, pra apoiar essa família nesse momento. Mas a parte, eu tenho certeza que quando começar a fazer um pouquinho de pergunta, eles já vão desligar o telefone, porque é golpe. Quer dizer, tem que manter a tranquilidade quando recebe um telefonema dela, aliás, qualquer telefonema, mantenta a tranquilidade pra poder verificar e chegar à conclusão. Claro. Que de fato tá caindo num golpe, né? É claro. Porque as pessoas também tem que ter a noção de que são profissionais. Claro. São pessoas que não são bobas, elas estão, se especializam nisso, como diz um, como dizia um, um colega nosso, comandante, ele dizia, olha, dentro do presídio, o sujeito tem um tempo que precisa pra se aperfeiçoar, pra treinar e se tornar aí um profissional da conversa fiada, né? E eles ligam, assim, aleatoriamente, né? Tem até um, um, um áudiozinho que circulou um tempo atrás aí, foi até engraçado, né? Porque é um bandido ligando pro outro, quando vê, ele tava falando entre, entre presos, né? Um tá ligando pro outro, dentro da cadeia mesmo. E, e só pra um exemplo aqui, Otávio, aconteceu isso comigo lá em Juiz de Fora, quando eu trabalhava lá, há uns anos atrás, e eu vi que tava tendo uma incidência muito grande, eu alertei a minha mãe, né? Então, eu liguei pra minha mãe, expliquei pra ela, falei, mãe, ó, tá acontecendo muito isso, se ela só vai receber esse tipo de ligação, eh, se ela não dá crédito, porque realmente tá acontecendo muito esse golpe, que é uma coisa toda. Foi eu falar isso pra ela, passou umas semanas, ela recebeu de madrugada uma ligação. Recebeu, falando que, que o filho tava sequestrado, que ela precisava de, precisava de dinheiro, aquela coisa toda. Minha mãe deu um choque ali, só que ela lembrou, falou, ué, eu lembro que o Otávio me falou disso. Aí ela pensou, ó, o Otávio deve tá em casa, o outro meu filho tá no exército, tá, tá de serviço lá no exército, então, isso é mentira. E ela falou com ele, isso é mentira, meus filhos tá lá, pra matar. Ele encarou os caras, pra matar então, pra matar. Aí, aí ela, os caras desligaram o telefone, mas assim, ela falou, ela falou comigo, falou, ah, vocês são tão convincentes, são tão contundentes, que aquela noite eu não consegui mais dormir. É, é verdade. Não consegui mais dormir. Então, assim, é um fato que acontece, tá voltando a acontecer agora, com essa questão da pandemia, o pessoal ficando mais em casa, é assim, tá voltando a acontecer e, e infelizmente, muitas pessoas estão, é, se aproveitando isso aí, as pessoas estão caindo, principalmente idosos, né? Então, a gente, eu aconselho que faça, igual eu fiz, né? Oriente os seus pais, oriente os seus avós, né? Porque essas pessoas realmente têm maior propensão a estar caindo nesse tipo de golpe e quando a gente descobre, ela já depositou dinheiro, ela já fez tudo que o que a pessoa queria, né? Aí já fica muito mais difícil a gente conter ou descobrir alguma coisa. Então, eh, Major Castro, a partir então do dos cento e noventa, as pessoas podem pedir ajuda quando recebem essa, esse tipo de ligação? Sim, sim, importante, sempre a disposição, né? Um nove zero, vinte e quatro horas por dia, todos os dias do ano, pessoa recebeu o chamado, se porventura ela também não ligar ali nove zero, pode fazer, muitos aqui conhecem, muitos militares da unidade também, então pode trocar uma ideia, aproximar com policial militar, eu acho que na, na, nas redes de, de, de proteção também, a gente pode tá discutindo isso também, podendo tá podendo tá podendo passar informações, dicas de prevenção, realmente tornando o o acesso ao policial militar mais fácil e e mais próximo, né? Então a gente consegue desmistificar esse tipo de ocorrência, consegue antecipar e e assim, a pessoa não não ter o seu, não ter prejuízo financeiro nesse momento, né? Perfeito. Bom, eh, Coronel, gostaria das suas recomendações finais e que 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 outros conselhos o comandante da décima sétima pode passar aqui pra os ouvintes da Panorama que nós estamos aí saindo pegando, já estamos com potência máxima, estamos de Lorena até a extrema. Então. Opa. Vai longe. Excelente. Sim, excelente Otávio e só pra ressaltar que eu também sou ouvinte, né? Da da Rádio Panorama, sou ouvinte aqui do seu programa, né? Obrigado. Então, sempre que eu posso, tô sintonizado aqui, ouvindo aí as dicas da nossa Polícia Militar pra comunidade e e o que o as recomendações finais realmente é que nesse momento a gente tenha muita calma, muita tranquilidade, as pessoas estão, eh, nós todos nós estamos vivendo um momento muito difícil, atípico, que logo vai acabar, se Deus quiser, mas que as pessoas tenham calma, né? Em, em, adiante das situações, né? Como essa que eu falei do estelionato, como discussões, né? A gente tem tido muitas problemas em casa também, né? Discussões em casa, porque todo mundo em casa, em quarentena, muitas das vezes, eh, tem muita gente perdendo emprego, nessa crise, então isso realmente as pessoas, transtorna as pessoas psicologicamente, mas, eh, nós, a Polícia Militar, assim como os órgãos de, de segurança pública, estão atentos a essa situação, nós estamos aqui para ajudar, nós, a Polícia Militar, realmente, nosso lema é servir e proteger, então, nesse momento de dificuldade, nós estamos juntos, nós estamos prontos para, para as demandas, nós adaptamos nossos protocolos e, pra que, realmente, a gente possa proporcionar uma sensação de segurança muito grande, porque, aquilo que eu sempre falo, Otávio, não adianta também a gente ter números muito baixos, se a nossa segurança, se a nossa população não se sentir segura. Então, hoje, o que a gente trabalha muito aqui, na décima sétima região, é justamente a sensação de segurança. Sim. É estar perto da comunidade, é estar perto da sociedade, é aquela nossa base lá, que fica disponível lá na praça Wenceslau, e isso é muito importante pra gente, porque esse contato com a Polícia Militar, esse, é, isso passa a sensação de segurança, né? Então, é essa o nosso grande desafio hoje, porque não só termos números baixos, mas também termos uma comunidade, uma sociedade que confie no nosso serviço e que se sinta seguro pra se morar aqui no sul de Minas. Então, eu, de antemão, agradeço a oportunidade, agradeço a toda a sociedade, comunidade aqui de Itajubá e região e continue nos apoiando, continue sendo nossos parceiros, que quem tem a ganhar são os nós mesmos, né? Nossas famílias que vão morar cada dia num lugar melhor ainda pra se viver. Coronel, aqui só as considerações dos nossos internautas, o Adilson, que é o comandante da Guarda Municipal, bom dia, um abraço pro Coronel Otterson Norcelli, o Major Castro, a Fran diz, ó, recebi uma ligação de voz de mulher falando que foi sequestrada, ela fez como a sua mãe. Pedi pra falar com o bandido, daí ela perguntou se eu queria receber minha filha viva, morta, e ela disse, ó, pode mandar ela morta mesmo, porque ela não tinha os dois filhos, aí o cara começou a falar um monte de palavrão. E a... Não é que ele vê que eles perderam a... O fio ali, eles fazem parte pra... Pra ignorância. E o Claudemir no YouTube, ele parabéns pelo excelente trabalho que a PM faz em Itajubá. Coronel, muito obrigado por ter vindo, lhe agradeço imensamente essa honra de estar aqui com o comandante da décima sétima. Foi um prazer, Otávio, né? Não sei se os ouvintes sabem, mas eu já trabalhei aqui e morei em Itajubá por dois anos, tenho um carinho muito especial aqui, nós teremos inclusive novidades aqui, nós estamos fazendo uma redistribuição de viaturas, e logo, logo, Itajubá vai estar sendo contemplado aqui com três viaturas novas, inclusive uma S10 nova, para melhorar o patrulhamento da nossa cidade, né? Logo, logo, nós vamos fazer um lançamento aqui e fui subcomandante aqui do Quinquagesso Sexto Batalhão, sei do trabalho a FICO que o pessoal tem, né? E vi, igual a Dilso participou aí, vi aqui o surgimento da Guarda Municipal, sei da importância da Guarda Municipal, nosso grande parceiro, né? Recentemente recebi a visita deles lá na nossa décima sétima região e tenho certeza que juntos seremos mais fortes. É isso aí, e está convidado a voltar aqui pra o lançamento, né? Que fala aqui no nosso programa. Major, foi um grande prazer revê-lo, muitíssimo obrigado por ter vindo ao nosso programa. Bom, amigo, nossa, uma satisfação, um grande prazer estar aqui, realmente, nossa, muito boas lembranças sempre que eu venho aqui, obrigado a todos aí, obrigado as pessoas que se manifestaram, a Dilso, né? Um grande abraço também, um amigo aí e, pô, a disposição, estamos à disposição aí. Major, muito obrigado, esse foi o Major Sérgio de Castro, o subcomandante do quinquagésimo 6º Batalhão de Polícia Militar e o Coronel Otterson Nocele, que é o comandante da 17ª Polícia, eh, batalhão de polícia, aliás, 17ª região de Polícia Militar, comandante de todo o sul de Minas e eu queria aí, ah, dar um agradecimento a todo mundo que participou, eh, o Pablo, o Cauã, a Fran, a Trota, a, enfim, Claudinei, ao, o coronel, ao comandante da Guarda Municipal de São José, muito obrigado pela participação. O coronel Otterson Nocele e o Major Sérgio de Castro, aqui, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.